Saudações ferroviárias, aqui Lucas Evaristo. Pessoal, prudência, perícia e atenção é essencial para manter a sua vida, logicamente, de forma que você não gere um acidente ferroviário. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como que a desatenção pode tirar uma ou mais vidas e logicamente gerar uma catástrofe em uma simples PN. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Menina com fone de ouvido quase, não pegou, pegou. É amiga, abraça mesmo aí a mãe, a tia, porque realmente complicada essa situação, né? Pessoal, atenção total e lembrando que ferrovia não combina com fone de ouvido, não combina com bebida alcoólica, com bloco de carnaval, com bagunça e nada disso. Segurança em primeiro lugar. E aí Obrigado.